Olá minha galera de Joaquim Gomes, estou aqui na WWV Pop, com o nosso amigo aqui, lá de Goiás, ele trouxe convidados para Joaquim Gomes, um jovem que gosta de estombar com camisas, com roupas, está aqui, roupa de primeira qualidade, pernudas, olha que coisa linda, está na promoção, viu? Eu estou falando da WWV Pop, pode filmar aqui em geral, temos calças aqui, temos bonés, olha que coisa bonita aqui, olha, WWV Pop, está aí irmão? E aí pessoal, meu Instagram é o Elcio Diego, quiser seguir lá, dar um salve, WhatsApp, grupo de venda, dar uma referência, viu? Estamos aqui em Alagoas, trazendo novidade, estamos prontos para atender, beleza? Temos loja física também. E não esquecendo que a WWV Pop, ela está todos os sábados, aqui na Feira Livre, né? Aqui de Joaquim Gomes, aquela camisa ali que é sensacional também, olha. Aqui, pode pegar aqui o redor da boca aqui, olha. Essa aqui, gente, esse aqui é o site, aqui é o YouTube, a imprensa do povo, nossa amiga Everaldo, aí, pode filmar aí. E essa roupa, gente, ela é diretamente do Estado de Goiás. Forte abraço, meu irmão, Deus te abençoe. Tamo junto, viu? Sim. Everaldo, aquele abraço, meu irmão.